Olha, uma senhora me procurou ontem à tarde na 10ª Subdivisão Policial desesperada, porque o filho dela sumiu já faz um ano e até agora nem sinal. O sumiço deste rapaz é um mistério para a Polícia Civil Londrinense. Rafael Guedes Santana, de 32 anos de idade, era proprietário desta panificadora localizada na Zona Norte de Londrina. Em março de 2013, ele chegou no estabelecimento comercial pela manhã e trabalhou até as 9 horas da noite. E desde então, nunca mais foi visto. Um ano depois do desaparecimento de Rafael Guedes, a Polícia Civil ainda não tem informações sobre o paradeiro deste jovem. A família desesperada pediu apoio da nossa equipe de reportagem. Nenhum sinal, nenhum sinal. E eu acredito, por conhecer meu filho, que pelo amor que ele tinha na filha dele, um pai que estava presente, que quando a filha estava doente, que estava com febre, era ele que cuidava, ele levava ao médico e comigo a mesma coisa, sempre perto, sempre atencioso, amoroso. Jamais ele ia deixar a filha dele sem dar nenhum sinal de vida para ela e também nem a notícia, pelo amor que ele tinha com ela e com toda a família. Muito estranho o sumismo desse rapaz, muito estranho mesmo. Um ano, a polícia não tem informações nenhuma, ele desapareceu, assim, do nada. Deixou o carro, deixou o panificador, deixou a filhinha. Ele tem um carinho muito grande e, assim, ele disse que não desgrudava da filha. E de toda a família, agora sumiu do nada. O que aconteceu com esse rapaz? Tinha algum motivo para desaparecer de casa? Não tinha. Será que mataram? Sequestraram? Não sequestraram não, porque ninguém entrou em contato. A família já está pensando no pior, cara, no pior. Será que ninguém viu? Ninguém tem informação e a polícia não dá detalhes, porque não tem informação também. Se você viu esse rapaz por aí, pelo amor de Deus, vamos entrar em contato com a polícia, no 97 da Polícia Civil, tá? O Rafael Guedes Santana, hoje com 32 anos de idade, até agora nem sinal. Telefone da família é 965-7075, 965-7075. Uma informação para, pelo menos, amenizar um pouco o sofrimento dessa família toda.